Nesta semana foi descoberto um documento em que supostamente a defesa de Luizão do Trento, o antigo prefeito de Rolim de Moura, na missão de conseguir uma liminar que daria a ele novamente o direito de retomar ao cargo como prefeito, usaram de má fé e aparentemente fabricaram um documento público. O que tem de errado nesse documento é que eu não elaborei esse documento, não existe um documento forjado, que na verdade o que foi elaborado nessa casa pela minha pessoa na segunda-feira foi uma portaria para que se desse andamento a uma comissão de vereadores para que desse início as eleições indiretas que está para acontecer. E de repente aparece um documento de uma resolução forjada com datas e com o nome, usando o meu nome, como se fosse eu que havia feito. E não sei como que isso apareceu e como que isso saiu dessa casa, feito não sei por quem, e foi para essa defesa do ex-gestor desse município. No documento enviado pela defesa, o ex-gestor consta no artigo 13 que a eleição ocorreria no dia 16 de junho, sendo que as eleições indiretas ainda estão em processo de análise pela comissão formada pelos vereadores, ficando assim clara a evidência que realmente se trata de um documento sem credibilidade. Adiantando uma coisa que ainda não existia na casa, até porque para essa existir, que vai existir, a comissão de vereadores teriam que preparar, eu receber e caso concordasse com as datas que queriam sim ou não, eu dar o recebido e dali por diante estar assinado por mim, presidente dessa casa. E um edital que não tem nada a ver com o edital e a resolução que eu havia conversado na segunda-feira. Não é aquela, não existe. É um documento realmente forjado, que não se sabe como saiu, de onde veio, nem como foi parar na defesa do ex-prefeito. O foco deles era adiantar sim a data das eleições, que naquele documento forjado, se não me foge da memória, nesse momento parece que seria para dia 16. Então era isso, eles queriam forjar, adiantar de imediato para inserir para a defesa do ex-prefeito ali e devido a essa situação do Covid, talvez dizer não, que vai acontecer uma eleição e induzir ali o juiz, o relator dar uma liminar para ele. O Legislativo não reconhece o documento como verdadeiro, por várias irregularidades. Uma delas é a falta da assinatura da atual presidente. E também nenhuma parte do documento, logo no início, diria-se a Laudeci de Menezes como vice-presidente da Câmara, sendo que ela é a atual presidente da Câmara de Vereadores. Jamais eu elaborava um documento daquele, mentiroso, falso e sem minha assinatura. Então ali me prejudica porque estou aqui nesse Legislativo para fazer, para trabalhar com honestidade e sinceridade. Igual a gente vem trabalhando para que as eleições aconteçam, não para forjar documentos. Isso é crime e jamais eu faria algo dessa natureza e também passaria, se fosse caso, um documento para alguém sem estar assinado por minha pessoa, que eu não tenho conhecimento desse documento.